E aí, seus selvagens, já viram isso aqui? Um hipopótamo comendo uma zebra junto com três crocodilos? Não? Nunca? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Tudo começou quando uma zebra foi pega por alguns crocodilos. Veja que enquanto isso aí ataca ela pelo pescoço. Já tem várias marcas ali no rosto de ataque. A traseira dela já foi devorada. Uma boa parte da traseira dela. Olha, você é doido. Está ali o crocodilo tentando afogar ela. Esse é o método de abate do crocodilo. Quando tem muitos crocodilos, eles vão apenas pegando e rasgando. Mas quando é só um, ele faz isso. É o possível para afogar a presa. E aí está. Ela já está afogada e lá vai os crocodilos se alimentando. Agora é aplicar aquele giro da morte para ir desmembrando. Tem até poucos crocodilos, né? Costuma juntar um monte. Aí tem pouquinho. É um animal muito bonito. E grande. Estão aí comendo a listrada. É uma baita refeição para um crocodilo, viu? O metabolismo dele é muito lento. E eles precisam de uma quantidade pequena de carne. Uma zebra dá para alimentar vários e vários deles. E bem, quem é que chegou? Ele. O bolota. O hipopótamo. Não um. Dois. Um mais jovem e um mais velho aí. Como não esboçam tanta agressividade, acredito eu que são duas fêmeas. Ou menos essa grandona aqui é uma fêmea. Talvez o outro seja o filhote dela. Os crocodilos se afastam. Ficam com receio. O crocodilo tem medo de hipopótamos. E não é para menos, né? Afinal, o tamanho dessas criaturas. E bem, os hipopótamos foram lá e saíram. E os crocodilos continuam se alimentando. Cara, olha o tamanho daquele ali, velho. E aí, de trás, que bicho grande. Sempre me impressiono com o tamanho deles. Surreal. Queria ver de perto um desse carinha grandão. De perto, mas com segurança, né? Você é louco. Não dá para me arriscar. Não queria me arriscar também ficar perto demais, não, né? E tá aí. Lá vem o hipo. E começa a mordiscar a zebrinha ali, ó. Provando carne. Filho da mãe. Sabia que com todo esse tamanho aí, ele não ia ser vegano. Não tem como, né? Brincadeira à parte, não é tão incomum ver animais herbívoros provando proteína animal. E alguma das explicações deles fazerem isso é que, às vezes, ele precisa suprir algum nutriente. E termina realmente provando proteína animal. Os hipos não são onívoros. Não são herbívoros. São essencialmente herbívoros. Mas, se deu essa oportunidade de provar um pouquinho de carne, por que não? Tá lá provando. Eu vou dizer, viu? Se esse carinha pegasse gosto mesmo, virasse um animal 100% carnívoro, cara, ia ser foda. Ele ia... Pode ter certeza que eles iam predar crocodilos do Nilo direto. Ele já costumam atacar eles. E zebras também, viu? Tem até um vídeo que eu vou trazer para vocês depois. Já trouxe em outro canal, eu quero trazer aqui também, de um hipopótamo que ataca uma zebra que estava atravessando o rio e estoura a barriga dela com uma única mordida. Se um animal desse fosse carnívoro, cara, seria uma apelação total. Tá aí, ó. É legal ver o respeito. Que, na verdade, é medo que os crocodilos têm. Tudo bem que esse hipo aí era jovem, mas a mãe dele tá por perto. Então, eles não vão querer se meter, não. Tá aí, o vídeo é cheio de cortes. Tem mais um corte aí. O crocodilo vai comer uma parte da zebra ali. Que registro fabuloso, hein? E é isso, pessoal. Termina por aqui. Não tem continuação. Mas que registro bacana de ver, né? Diferente. Mas agora, comenta aí. Vocês já tinham visto aí um hipopótamo provando um pouco de carne? Diferente, né? E diz aí, se esses animais virassem carnívoros, o problema aqui não seria na savana, hein? Cara, seria uma loucura total. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau.